Eu vivo ainda, eu só em ti, meu amor, minha vida Na ilusão de um novo dia, tu voltarás, minha querida Naquele dia que a incompreensão invadiu o nosso amor Nós terminamos o nosso romance que construímos com tanto ardor Se tu voltares as condições que eu quero de ti É que transforme tua infrotesia e o grande amor confrime-se Em meu coração, está morando a tristeza e a saudade Se já não tenho a felicidade, sem teus carinhos tudo é solidão Eu te confesso que até chorei em todas as minhas mágoas E nos meus sonhos, foram tantas lágrimas No desespero do meu coração Volte querida, venha aquecer-me com teu calor As minhas noites são frias, são tristes Volte querida Meu grande amor Meu grande amor